A Famosa Chiquita Forroseira A Famosa Chiquita Forroseira Lá vem, lá vem, vem mexendo no meio toda faceira Lá vem, lá vem, a Famosa Chiquita Forroseira Lá vem, lá vem, vem mexendo no meio toda faceira Ela só quer forró, levanta a pó, se remete, chega da nó Ela só quer forró, levanta a pó, se remete, chega da nó Ela só quer forró, levanta a pó, se remete, chega da nó Ela é a Chiquita Forroseira Quando cai no forró, não faz besteira Ela canta, ela toca, ela dança Ela faz e melecha a noite inteira Mas sou cabra, por macho, ela é dura Sai dançando do meio até a beira É por isso que ela é conhecida A Famosa Chiquita Forroseira Lá vem, lá vem, a Famosa Chiquita Forroseira Lá vem, lá vem, mexendo no meio toda faceira Lá vem, lá vem, a famosa chiquita porroseira Lá vem, lá vem, remexe no doido da parceira Ela só quer forró, levanta a pó, se remexer, chega da nó Ela só quer forró, levanta a pó, se remexer, chega da nó Ela só quer forró, levanta a pó, se remexer, chega da nó Ela só quer forró, levanta a pó, se remexer, chega da nó Legenda por Sônia Ruberti